Música Veja os destaques dessa edição do Acontece no Rio. Moradores do centro querem melhor qualidade de vida. Vereadores discutem projeto do PIR na região portuária. A audiência pública discute programa de internação compulsória da Prefeitura. Voltamos em instantes. Música Olá. Olá. Moradores do centro histórico do Rio pedem mais investimentos para melhorar a qualidade de vida no bairro. Segundo eles, as políticas públicas priorizam o turismo e deixam de fora as necessidades de quem vive no centro. A discussão chegou à Câmara Municipal. Seu Rafael tem 83 anos de vida e 62 de Lapa. Ele conta que o bairro sempre foi boêmio, mas antigamente havia limites. A Lapa era um bairro tranquilo, tranquilo. Trabalhadores. À noite existia a boemia. Os cabareis, essas coisas. Cantores profissionais como o Nelson Gonçalves vinha e cantava nessas noitadas aí e tal. As pessoas de quatro horas da manhã, parece que não sei se era lei, mas às quatro horas encerrava-se tudo. Não se tocava, não se fazia barulho, nada disso. Quatro horas da matina. Hoje os tempos mudaram e o barulho até altas horas da madrugada obrigou o aposentado a procurar um novo endereço. Apaixonado pela Lapa, seu Rafael se mudou para o mesmo bairro, em outro ponto longe da agitação noturna. As pessoas estão vendendo seus apartamentos, vendendo casa, todo mundo indo embora daqui. E inclusive os que estão comprando não são para residenciar. Os que compram é para alugar para o final de semana para os estrangeiros virem para cá. Além do barulho, quem mora no centro da cidade reclama de outros problemas na região. As reivindicações dos moradores do Centro Histórico do Rio foram apresentadas nesta audiência pública na Câmara Municipal, com a presença de representantes da Polícia Militar e de diversos órgãos da Prefeitura. Foram abordadas questões como limpeza urbana, conservação, segurança pública, iluminação em áreas como a Praça Cruz Vermelha e mediações do Campo de Santana, Lapa e Praça Tiradentes. Nós sabemos que o centro tem trabalhadores, tem visitantes, tem estudantes, tem empreendedores, tem empresários. Mas o centro, inicialmente no seu primórdio, ele é um lugar de moradia. E muita gente esqueceu isso. E hoje em dia você sofre no centro com vários problemas, inclusive especulação imobiliária, que está tirando aqueles moradores antigos daqui. Todas as questões que chegam, nós estamos encaminhando e elas estão sendo colocadas de uma forma que nós conseguimos também encaminhar e resolver. A Lapa, de uma forma geral, enfim, aí vai ter a fala aqui da CEOPE, já está com ações, já em determinadas casas para saber qual é de fato o tipo de alvará e legalização que eles têm para exercer determinada atividade. O encontro foi promovido pelo vereador Paulo Messina. Olha, a audiência foi muito boa no sentido em que a população compareceu muito bem. E além da população comparecer, a gente teve o poder público, o poder executivo presente do início ao fim da audiência. A audiência foi até depois das 10 horas da noite. E o Legislativo faz esse papel, de trazer a população intermediar com o poder executivo para as cobranças das melhorias para o cidadão. A gente combinou uma série de ações em relação ao lixo, em relação à população de rua, em relação à ação em cima desses mares que desrespeitam a lei do excelência do direito do cidadão. É claro que pode ter música, mas tem que ter o acondicionamento acústico que não vaze e não atrapalha a vida, a qualidade de vida de quem mora, porque o centro da cidade é também e principalmente morador. O projeto do PIER em forma de Y na zona portuária foi discutido em audiência pública na Câmara Municipal. A audiência foi convocada pela vereadora Laura Carneiro, presidente da comissão especial que acompanha o projeto. Nós percebemos que a população, de alguma maneira, não tem nenhum tipo de informação. Não só a Casa, a Câmara, a Assembleia, mas a população de uma maneira geral precisa saber. Não existe projeto do E. O projeto existente, licitado, licenciado pelo Estado, é o projeto do Y, que não atende ao que quer o prefeito Eduardo Paes, ao que quer a Câmara dos Vereadores, ao que necessita a cidade do Rio de Janeiro. Segundo o presidente da DOCAS, Jorge Melo, o projeto existe desde 2010. O contrato já está assinado, as obras em andamento e uma mudança agora comprometeria as Olimpíadas. Eu não posso parar a obra, eu não posso. Eu tenho previsão de verba, eu tenho verba, eu tenho licença, estou aberto para discutir, mas não posso parar a obra, a não ser que ocorra um entendimento entre a prefeitura, com o governo federal e haja um entendimento para continuar, porque a minha situação está no seguinte pé. Ou eu faço o Y, ou eu vou encerrar a obra, vou pegar os recursos, encerro o contrato, encerro o contrato, pago o que tiver que pagar. Depois o TCU vai vir em cima da gente, porque nós gastamos milhões de reais para não ter nada. Vou ter que explicar, teria que explicar isso tudo, estou falando uma questão hipotética. E devolvo o dinheiro para a União. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo disse que vai tentar impedir a continuação das obras. O que nós vamos fazer é mobilizar as entidades de arquitetura, de urbanismo da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e buscarmos umas alternativas para que a gente possa continuar combatendo esse projeto, que a meu ver é um projeto autoritário, um projeto que não leva em consideração o contexto da cidade, não leva em consideração os interesses da população em resgatar a frente marítima para a cidade. Pelo projeto da companhia Docas, o pier em Y vai ficar entre os armazéns 2 e 3, a poucos metros do futuro Museu do Amanhã. Trata-se de uma área que está sendo revitalizada com a derrubada da perimetral e onde foi inaugurado recentemente o Museu de Arte do Rio. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirma que o novo pier trará impactos negativos para o porto e a paisagem natural da região. O prefeito Eduardo Paes também criticou o projeto e decidiu negociar diretamente com a União a mudança da localização do pier, que segundo a proposta da prefeitura, ficaria localizado um pouco mais à frente, aqui, entre os armazéns 6 e 7. A prefeitura também está disposta a ajudar financeiramente Docas caso as despesas com a troca do projeto sejam maiores do que a despesa do projeto original. O governo federal acatou as mudanças solicitadas por Paes e determinou que novos estudos sejam feitos para alterar a localização do atracadouro. O fundamental para o município, para a cidade, é a localização desse pier de modo a permitir uma melhor integração com o Porto Maravilha, uma liberação de frente de mar para o cidadão carioca e para o turista e para quem gosta do rio, isso criando ali uma ambiência urbana muito mais saudável, agradável, inclusive com mais conforto para o turista. Na tentativa de impedir a construção do pier em Y, a deputada estadual Aspazia Camargo ingressou com representação no Ministério Público no final do ano passado. Nós, de repente, soubemos que esse projeto estava já se iniciando a pleno vapor e a cidade não tinha discutido nada sobre isso e que os impactos desse projeto seriam certamente nocivos para o projeto de recuperação da Praça Mauá e para um projeto mais ousado de revitalização do patrimônio cultural daquela área. A deputada convocou a audiência junto com a vereadora Laura Carneiro, que apontou as próximas ações. A ideia é que na próxima semana já possamos fazer uma mesa redonda com a Câmara Municipal, o IAB, o CAL, e especialmente DOCAS do Rio de Janeiro e o SEDUP, para verificar quais são as possibilidades efetivas de transformação desse projeto. E, ao mesmo tempo, o prefeito Eduardo Paes tem já tentado conversas específicas com a ministra Gleisi, no sentido de transformação, porque não só a paisagem da cidade, mas é o Rio de Janeiro. Quer dizer, o porto será a nossa grande porta de entrada pelo mar e não pode ser que isso não seja discutido ou, pelo menos, aperfeiçoado através do trabalho conjunto de todas as entidades, sejam da sociedade civil, sejam do poder público, de uma maneira geral. A primeira visita do Papa Francisco ao Brasil vai ser especial para os cariocas. É que a Câmara Municipal vai fazer uma homenagem ao sumo pontífice com a entrega da mais importante honraria da cidade, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A homenagem será feita durante a Jornada Mundial da Juventude, que acontece entre os dias 23 e 28 de julho desse ano. A iniciativa foi apoiada por 50 vereadores. O Papa é uma instituição. O Papa vem ao Rio de Janeiro e nós vamos ter o nosso primeiro grande evento mundial. Isso não é qualquer coisa, não é à toa que se está discutindo o feriado, os recursos estão sendo liberados por várias entidades, vários empresários, para que tudo dê certo e que a nossa cidade apareça fora do Brasil de uma maneira cada vez melhor. A data e o local da entrega ainda não foram definidos. E no próximo bloco, Jardim Botânico recebe a exposição de Sebastião Salgado. Estamos de volta ao Acontece no Rio. As políticas públicas para os moradores de rua e a recuperação de dependentes químicos foram tema de uma audiência pública na Câmara Municipal. A audiência foi uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, presidida pela vereadora Tereza Berger. Acho que fundamental temas como este possam ser discutidos, debatidos numa audiência pública, com a presença de autoridades da maior relevância, Ministério Público, Defensoria Pública. E, infelizmente, faltou a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde que deveria ser a presença número um. O presidente da Comissão Especial que acompanha a situação dos moradores de rua, o vereador Reimão, cobrou políticas sociais da Prefeitura. Se nós tomarmos a internação compulsória como o caminho, nós acabamos descuidando, relaxando, daquilo que deve ser a política pública para a população em estação de rua, que é uma política intersetorial, que discuta não só a partir da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas com essa Secretaria, juntamente com outras tantas e com a sociedade civil, chamando, inclusive, o homem e a mulher que vive nas ruas e que tem experiência de rua, para que ele possa dar a sua opinião e ajudar a construir a política. Para o vogal da Comissão de Saúde, falta planejamento do Executivo. Eu não posso entender, nos primeiros internados, foram para o hospital que não tinha sido inaugurado, o hospital da lei do governador. Ou seja, qual é o planejamento? O que está no orçamento? Na lei de atriz orçamentária que nós discutimos na semana passada, a saúde não mostrou nada de novo em relação a isso. Como é que a saúde pensa em trabalhar com isso? Aumento do número de centros de atenção psicossocial, aos consultórios de rua, que dê o trabalho e o planejamento da saúde para isso. Fica tão ruim que até na audiência pública a Secretaria de Saúde não compareceu. O representante do Executivo, o subsecretário de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, disse que a Prefeitura vai criar uma política pública. Nós vamos fazer no final do mês de junho, no mês de julho, a primeira contagem anual, o primeiro survey, a primeira pesquisa com população em situação de rua na nossa cidade. Durante quatro dias, nós vamos mobilizar mais de 1.500 pessoas para entrevistar essas pessoas, esses usuários. Do ponto de vista jurídico, a internação compulsória não é ilegal, mas não é a medida mais recomendada. É o que garante a Defensoria e o Ministério Público. Na verdade, a legislação, que é uma legislação de 2001, estabelece que ela é possível sim, mas como última medida, a ser adotada depois de esgotados diversos passos de tratamento em saúde mental, de abordagem em saúde mental. Como, por exemplo, a criação de centros de assistência psicossocial, que o município do Rio de Janeiro quase não possui. Enfim, há uma série de outras ferramentas antes de chegar à internação involuntária, que é prevista em lei, sim, mas como última medida. E essa política generalizada, nós combatemos. Nós somos a favor de uma política individualizada, baseada em laudos médicos, e que seja uma política realmente inclusiva e que possa promover a recuperação, não apenas uma limpeza social. O presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereador Tio Carlos, afirmou que a prevenção deve ser a principal política do Executivo. Nós não podemos esquecer que a prevenção é muito mais barato prevenir a doença do que tratar a doença. É salvar vidas com a prevenção, já se mostra eficaz à medida em que nós chegamos antes da droga na vida dessas crianças. Assista agora o resumo da semana na Câmara Municipal do Rio. O senador do Piauí e presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira Lima Filho, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Marcelo Queiroz. O deputado federal, Jean Wyllys, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Heliomar Coelho. A implantação da TV e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Cultura foram temas da reunião da Frente Parlamentar de Comunicação e Cultura, presidida pelo vereador Reimão. A advogada e governadora do Rotary Internacional, Alice Cavalieri-Lorentz, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Laura Carneiro. A preparação da cidade para receber os turistas nos grandes eventos foi tema de audiência pública na Câmara Municipal. A iniciativa foi da Comissão de Turismo. O regista Wilde Mundi Jr. recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. A iniciativa foi do vereador Carlo Caiado. O presidente Jorge Felipe se reuniu com parlamentares e lideranças para discutir a aprovação do projeto de lei que institui feriado no período de maior movimento da Jornada Mundial da Juventude. Há um ano, os artistas podem usar as ruas como palco. A lei que garante as apresentações ao ar livre é de autoria do vereador Reimão e foi elaborada em parceria com os artistas. Veja na nossa reportagem. A polícia que antes reprimiu os artistas, agora com a banda, abre o evento para comemorar o aniversário da lei. Os artistas se encontraram na Cinelândia e apresentaram um pouco dos seus trabalhos. Esses artistas, eles humanizam a cidade. Então, nós hoje ganhamos com a lei a possibilidade de os artistas se colocarem, dos artistas embelezarem a cidade e fazerem aquilo que a cidade tem por vocação. Ser uma cidade alegre, uma cidade que a todos acolhe. Então, ganha a arte pública, ganham os artistas e ganha a cidade com a lei 5.429 que comemora um ano. Parabéns para ela e parabéns para nós. A novata Rita Roberta trabalha há seis meses nas ruas e já participa das mudanças. Eu sinto muita liberdade e acho que é diferente porque eu venho do circo, da Escola Nacional de Circo. Então, eu consigo sentir os dois públicos e gosto de trabalhar tanto para circo quanto na rua. A veterana Wanda Jacques, que trabalha há 27 anos nas ruas, conta o que mudou. Eu acho que as pessoas se sentem mais livres de poder fazer sua arte, de compartilhar o que faz com o público nas praças, nas ruas, nos parques. É uma exaltação. Eu acho que isso é da natureza do Rio de Janeiro. É uma cidade linda, toda cheia de montanha, de praia, de brisa, de verde. E o povo está aí, está querendo alegria, está querendo colorir tudo isso. E é isso aqui que a gente está fazendo agora. A lei traz a liberdade artística, mas estabelece algumas normas. O direito das pessoas que circulam pela cidade, ele não pode ser retirado. Portanto, a arte pública, ela pode, ela tem um tempo de duração, ela não pode ultrapassar com som muito alto, ela não pode permanecer depois das 22 horas com som ligado, ela também não pode impedir o ir e vir das pessoas. Depois de passar por três países, a Mostra Gênesis de Sebastião Salgado chega ao Rio. Um dos fotógrafos mais reconhecidos do mundo, Sebastião Salgado lança um olhar sobre a natureza intocada. Foram oito anos percorrendo lugares longínquos e intocados do planeta, onde a natureza reina em imaculada e silenciosa majestade. Num mundo ainda preservado, como imaginamos que ele tenha sido no princípio de tudo. Sebastião Salgado, no seu mais novo trabalho, Gênesis, evita lugares em que o homem se tornou o principal agente da vida e da paisagem. O ser humano é capturado nos momentos em que o contato com a natureza ainda é essencial à sua existência, quando ambos estão completamente conectados. São 245 fotos que mostram a vida e os costumes em mais de 30 regiões de pontos extremos do planeta. As fotografias foram divididas em cinco sessões geográficas, facilitando a compreensão das diferenças e dos mistérios de cada lugar. Na Antártica, surgem as paisagens congeladas e a sua fauna, como os casais de pinguins, albatrozes e as majestosas baleias. Em santuários naturais, as paisagens de diferentes regiões mostram como a vida e a vegetação podem ser diferentes. Com imagens selvagens, a África traz toda a variedade dos animais e das tribos destituídas do pudor, que constitui o código de civilidade. No norte do planeta, a sessão resgata a paisagem natural do Canadá e dos Estados Unidos. Na Amazônia e no Pantanal, o fotógrafo reúne grandes florestas tropicais do Brasil, flagrantes da natureza e fotos que foram tiradas no momento perfeito. A exposição já esteve em cartaz em Londres, Toronto e Roma. A novidade aqui do Rio é que a exposição pode ser vista também em uma área externa ao ar livre. E no meio das palmeiras imperiais do Jardim Botânico, podemos ver as fotografias em preto e branco de Sebastião Salgado ganharem flores. O Acontece no Rio fica por aqui. E se você quiser rever este programa, é só acessar camara.rj.gov.br. E fique agora com mais imagens da exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto